E Bolsonaro, né, falando que, abre aspas, né, jamais passaria a faixa para alguém com o passado do atual presidente. Dispara Bolsonaro em entrevista. E, 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 é complicado, né, gente? É uma situação complicada. E agora, né, os caras têm a polícia deles. E bem lembrado pelo jornalista aí, é, quando o Bolsonaro tentou escolher lá uma pessoa para pôr na, parece que é no comando da PF, veio uma ordem lá de cima dizendo que não podia. Aí eu não entendo, né, o cara era o presidente, ele não podia escolher uma pessoa para, sendo que era o papel dele, né, ele tinha que escolher. E aí o cara vem de lá e fala, não, você não pode escolher isso, escolhe esse daqui. Não tinha escolha, né, gente? Não tinha escolha. O governo do Bolsonaro não foi governado por ele. Foi impedido de fazer tudo o tempo todo. O tempo todo. Tudo que era para beneficiar o povo brasileiro, ele era impedido de fazer. Não tinha escolha, não tinha escolha, né, ele era impedido de fazer.